E ae rapaziada, voltamos! Tamo aqui na 040, acho que já tá na hora de ligar o ar já, né? Porque tá começando a esquentar pra caralho São 7h29 e já tamo quase pra acessar 135 Vou parar num poço que tem ali em cima, que normalmente o pessoal para pra abastecer E vida que segue Amanheceu o dia, o sono deu uma despertada, aí agora tá tendo uma liseira Ou eu vou ficar do dodói Ou sei lá Caralho, que é só postar? Mas essa 040 é um tapete, mano Um tapete, um tapete, um tapete Se quiser sentar mamona aqui, você senta mamona, só tem que tomar cuidado com o radar, né? Porque do nada Você tá 130, 140 E aí do nada Tem um radar de 70, eu acho que é aqui o posto Vou não jogar na frente dele não, porque Já vou sair logo ali mesmo Mas é isso aí Vamos saber agora se o carro foi mais econômico agora ou não Gasolina 458 Se presta eu não sei, né? Nem tá pra cá não, hein, parceiro Fica aí Dar uma paradinha aqui Esticar as pernas Usar o banheiro E vral Caralho, mas as coisas no porta-mata fazendo barulho com essa porra, viu, mano? Enfim, rapaziada Continuem 500 metros e saída à direita no encontro da Brasil 135 Vamos abastecer aqui e fazer os outros trâmites Valeu, abraço